Música Tá com bastante tempo, mas... Pouco dinheiro? A Joinville Games vai trazer hoje aqui pra vocês 5 jogos pra resolver esse problema aí no Playstation 4 Porque são os 5 jogos de mundo aberto do Playstation 4 Tô bem louco Pra começar essa lista, não tem nenhum jogo melhor que Horizon Zero Dawn Nesse jogo você controla aí uma ruiva caçadora Num mundo pós-apocalíptico dominado por bestas mecânicas E o mundo aberto de Horizon é fenomenal Tendo uma área enorme pra você explorar Diversos inimigos diferentes Contando também com um sistema de gameplay show de bola Com bastante stealth e bastante armas pra você aí explorar E avacalhar com os seus inimigos Com as suas bestas Ah, e pra completar Esse jogo girou uns cosplays que, ó Música Você acha que eu sou algum parado? O próximo jogo da lista é Watch Dogs 2 E dessa vez a Ubisoft fez a coisa certa Parou de gastar com publicidade e gastou com o jogo em si Então não pense que vai ser a mesma coisa do Watch Dogs 1 Gráficos razoáveis Gameplay meia boca e uma história triste Por que que tu falha isso, cara? Não! Dessa vez o jogo é divertido pra caramba Cheio de novos gadgets pra você usar Drone, infiltração hacker Um monte de coisa pra você fazer a mais aí Sem contar que o gameplay ficou muito mais divertido Eles também ampliaram bastante o modo de parkour do jogo Ficou muito mais legal de vocês falar aí os prédios da cidade E, no geral, o jogo ficou mais divertido até com a própria história Temos também Monster Hunter World Um clássico das antigas que finalmente voltou a estar aí um console da nova geração Fazia tempo que ele estava aí preso nos consoles de mão, nos portáteis Mas, agora sim, finalmente ele chegou à nova geração aí, ao Playstation 4 E, cara, se você não conhece essa franquia Eu sugiro muito que você vá logo Porque ela é muito divertida O jogo, ele tem uma história Mas é meio pra você cagar pra história Não é muito importante O que é legal é você aí caçar as criaturas que estão no mapa, cara E isso não tem coisa mais divertida pra se fazer Porque cada criatura tem o seu próprio comportamento O seu próprio estilo de combate E é muito legal porque, às vezes, você tá andando no mapa E uma criatura encontra a outra E daí começa Guerra! Temos também o Oconcur dos jogos de mundo aberto Que é Witcher 3 Na minha opinião, eu não precisaria falar mais nada Além do nome do jogo aqui Que você já deveria saber E já deveria ter esse jogo Porque eu acho que não tem jogo de mundo aberto melhor que Witcher 3 Ele é o mais completo O gameplay dele É, mais ou menos, tem uns probleminha ali e tal Mas, no geral, o jogo é muito divertido Tem uma história espetacular E, pra mim, a melhor coisa desse jogo Ele ser um jogo de mundo aberto As sidequests, né? As missões fora da missão principal do jogo São espetaculares Não são só aquela historinha de Ah, busca pra mim lá um repolho Por favor, que eu preciso cozinhar Por favor, pega o repolho pra mim Não, são histórias muito bem escritas E muito bem feitas Com diálogos espetaculares Com missões sensacionais Com histórias, às vezes, até mais envolventes Do que a história principal do jogo Cara, então, Witcher 3 Com certeza é uma pedida espetacular Pra jogo de mundo aberto Morri Pra finalizar, nós temos aqui Metal Gear Solid V Phantom Pain Uma das franquias mais famosas Do mundo dos games Feita por um dos desenvolvedores Mais famosos Pelo Hideo Kojima Dessa vez, Metal Gear vem aí Com um mundo aberto espetacular Tendo dois mapas Um no Afeganistão e outro na África E neles você pode fazer diversas coisas Cara, a parte mais legal desse jogo É o gameplay dele O mundo aberto é praticamente uma tela branca E o jogo te dá uma infinidade de recursos De gadgets, de armas Pra você pintar essa tela branca Do jeito que você quiser E cara, é sensacional A quantidade de coisas que você tem pra fazer Nas missões desse jogo E a quantidade de liberdade Que o jogo te dá Pra você fazer do jeito que você quiser É espetacular Então é isso aí Você que tá com a grana curta aí Tem que comprar um jogo de mundo aberto Porque aí Você compra um jogo desse E você tem aí Sei lá 200 horas de gameplay É sensacional Então Você que tá aí com pouca grana Não tem pedida melhor Que o jogo de mundo aberto Então é isso que a Joinville Games Trouxe pra vocês aqui No dia de hoje 5 jogos de mundo aberto Para o Playstation 4 Então é isso aí pessoal Não esqueça de deixar aquele Monte de joinha aqui Pra ajudar na divulgação desse vídeo E também deixa aí nos comentários Outros jogos que faltaram Aqui nesta lista Quem sabe a gente faça uma próxima Beleza pessoal? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Um beijo 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 Um beijo